Após briga com Conte, Richarlison entra na mira de gigante da Serie A, jogador pode deixar a Inglaterra em breve. O atacante brasileiro, Richarlison, chegou com grande expectativa para a equipe do Tottenham, após viver grandes momentos em outra equipe do futebol inglês, o Everton. O jogador chegou com status de uma das contratações mais caras da história do clube, mas acabou não tendo bom desempenho nos últimos meses. Quer receber as últimas notícias do mercado da bola? Se inscreva-se em nosso canal no YouTube e assim que sair um vídeo novo ele será entregue direto para você. E é claro que você não vai querer ficar de fora das notícias do mercado da bola. Deixe aquele joinha e comente o que você acha do desempenho do pombo nesta temporada. Devido ao seu mau desempenho, Richarlison tem acumulado bastante tempo no banco e mais recentemente entrou em desentendimento com seu treinador, António Conte. Devido a todos esses motivos, o atacante acaba sendo especulado em outras grandes equipes e uma dessas equipes é um gigante da seria, Juventus quer Richarlison. De acordo com informações divulgadas na imprensa pelo portal Calcio Mercato, a diretoria das Juventus tem analisado a situação atual de Richarlison e demonstra interesse na sua contratação para a próxima temporada do futebol europeu. A ideia da equipe italiana é poder reforçar seu ataque com o brasileiro, pois acreditam que o principal jogador da posição da equipe, o Sérvio Dusan Vlaovic, estará deixando a equipe na próxima janela de transferências e acreditam que o Richarlison pode ser um substituto à altura. O centro-avante também é observado por outras grandes equipes do futebol europeu e uma saída do Tottenham não está descartada, devido a sua falta de oportunidades na equipe titular nos últimos jogos. Obrigado por você ter assistido até aqui, siga o nosso canal aqui no Youtube, pois postamos vídeos todas as semanas. E é claro que você não vai querer ficar de fora das notícias do mercado da bola, deixe aquele joinha e comentai qual a sua opinião sobre essa possível saída do pombo. Até logo!